Então, queridos, agora é a segunda parte, em que ela fala do colapso econômico e a guerra no Oriente Médio. E agora eu estava ali, igreja, orando ao Senhor, e o Senhor veio falar comigo e me deu essa revelação aqui. Eu anotei para não esquecer. Olha o que o Senhor me passou, enquanto eu orava. Agora, de pouco, eu sei que essa revelação que me deu foi Jesus, porque eu conheço a voz. Eu sei separar a voz, quando é a voz do Espírito, que vem do Pai, e quando é a voz de Jesus. Tanto uma como a outra, eu sei quando é. E essa revelação que me deu foi o Senhor Jesus, nosso amado Jesus, que me diz assim, que assim me disse o Senhor hoje. Minha filha, sou eu que te falo, sou eu que falo contigo. Minha filha, sou eu que falo contigo. Vai se instalar, vai sim, vai estalar um colapso na economia. Vai se instalar um colapso na economia. Haverá fome. Igreja, quando ele começou a falar essa parte aqui, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Mas o Senhor nos conhece, né? Haverá fome, peste, sem precedente. É o que eu falo, igreja. Vai vir coisas piores por aí. E ainda assim, olha o que o Senhor diz. E ainda assim, muitos não olharão para mim. E ainda assim, muitos não olharão para Jesus. Muitos não se renderão a ele. Muitos não abandonarão o pecado. Aí, aqui, ó. O Oriente entrará em guerra. O Oriente deve ser o Oriente Médio. Eu não sei. Ele disse assim, o Oriente entrará em guerra por poder. O Oriente vai entrar em guerra por poder. E fará aliança. E fará aliança com a Europa e a Rússia. E se tornará forte. O Oriente fará aliança com a Europa e com a Rússia. E se tornará forte. Em poder. E se tornará forte. Em poder. Mas é a preparação para a minha vinda. Mas é a preparação para a vinda do Senhor. Diga para o meu povo. Que se preparem. Porque estou voltando para a minha igreja. Igreja. Ok, queridos. Então, mais um... Isso aí tem tudo a ver com aquele vídeo que eu coloquei agora há pouco. Que fala da... Da... Da guerra, né? Da... Da peste, da guerra. Dos iluminatis lá planejando tudo. Tem tudo a ver. Ok, queridos. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Mais uma vez. Dê o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Tchau.